Diz pra ficar muda O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, sentar num oscilado É cada um por si, você por mim e mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal ao pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal ao pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você é sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra, não vão me conquistar Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá num oscilado É cada um por si, você por mim e mais nada Oh, eu quero você como eu quero Oh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal ao pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal ao pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Oh, eu quero você como eu quero Uh, 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 eu quero você como eu quero